Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Eu gosto do claro, quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro, no escuro com você na cama Eu gosto do não, se você diz não viver sem mim Eu gosto de tudo, tudo o que traz você aqui Pretinha Faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem Meu bem, nem nem A saudade, minha dor